Oi, gente, tudo bem? Olha, como eu tô sem vídeo pra postar, né, porque tô trabalhando bastante, não tô tendo tempo, a minha amiga Camília Reis, que é muito minha amiga, é lá do Juazeiro do Norte, Ceará, conheci ela através do YouTube, pessoa maravilhosa, depois vocês vão lá conhecer o canal dela, que tem certeza que vocês não vão resistir à simpatia dela e vão se inscrever também no canal dela. Ela me deu a sugestão de eu filmar pra vocês a minha rotina da noite, né, já que eu trabalhei durante o dia inteiro e acabei de chegar em casa, porque as crianças estavam na aula de música, agora são 8 horas da noite, então vou gravar pra vocês hoje a minha rotina da noite e eu espero que vocês gostem, tá? Agora que eu tenho aqui meu tripézinho, ó, tem meu tripézinho aqui, as coisas ficaram mais fáceis. E antes que eu esqueça, queria muito agradecer a todo mundo que deixou comentário no vídeo de ontem, falando a respeito que os vídeos não vão ter muita graça sem a participação da Cícera e da Joelma, mas eu falei lá pra algumas pessoas que eu vou conversar com elas, vou ver direitinho, se realmente elas não forem se importar, eu vou respeitar a opinião delas e se elas liberarem, eu filmo ela, se não, não vai dar certo. Mas eu vou conversar com elas e vou deixando vocês saberem, tá? Olha aqui quem tá me imitando aqui, ó. Que coisa feia, imitando a mãe, Nicolas. Aí, ó, meninas, vocês que ficam, ai, Nicolas tá lindo, Nicolas tá lindo, sei o que, quero casar com o Nicolas, aí, ó, imitando a mãe. Não. Isso não é bonito não, Nicolas. Não, eu não fiz. Você tem proof. Você tem proof. O que é proof? Proof é proof. Fala em português. Eu não sei o que é em português. Prova. Prova? É, não, não tem prova porque você, né, fingiu na hora que eu virei a câmera, Nicolas. Eu não tô com o Nicolas. É, menino. Gente, ó, passando a fazenda ali, ó. Vocês tão torcendo pra quem, hein? Eu tô torcendo, acho que pra Flávia. Ih, essa caixinha, ó, vive dando tilt. Foi só falar. Deu tilt mesmo, ela dá umas travadas de vez em quando que me mata, ainda mais quando tá passando alguma coisa muito interessante. Mas, então, deixa eu arrumar aqui o telefone no meu tripézinho. Pegar umas roupinhas aqui pra lavar. Só um pouquinho pra lavar. Só tem pouquinha roupa, ó. Pouquinha roupa, muito pouquinha. Flipe, vamos tomar banho? Lembra do Mickey e depois de óculos? Pode ser você o primeiro. Não tem essa ordem certa, não, hein? Mas, vai, vai. O quê? Nunca vi. Você nunca viu meu tripé? Gente, aqui, ó. Tá louco com esse videogame de futebol. Eu tô louco com ele. Você tá louco com ele, sim. Você não faz outra coisa, mas eu não sei ficar jogando esse futebol aí no videogame. Eu faço um outro negócio. Diz ele que é o Cristiano Ronaldo. Eu faço um outro negócio. Quantos gols você já fez aí? Um. Só um, Filipe? Não, mas o meu gol de jogo tá ali, em cima. Ah, tá ali em cima. Tá certo. Thank you, Filipe. Muito thank you, ok? Ó o cuecão dele, gente. O meu nome! Olha a janta de hoje, gente. Restaurant d'Onté, comida francesa. Olha esse frango. Ficou bem gostosinho, ó. Com bacon, não. Brócolis, arroz, feijão e saladinha. Olha ele, é bagunça que eles deixam, gente. Olha a condição. O lugar de guardar tênis é lá, ó. Mas quem falou que chega e guarda, não guarda, gente. E a gente vai ficar descabelando, não dá, né? Gente, ó. Lavei uma máquina de roupa. Agora vou pôr pra secar. Vou colocar outra aqui pra lavar. Olha. Olha. Olha o buraco que cai nele, gente. Vem aqui, ó. Olha aqui. Daqui a pouco a gente não sabe o que está na cara. Espera, não é? Eu gosto de usar aqui com cesto pra poder colocar. Porque pra mim fica mais fácil porque ficar tirando na mão uma por uma ali, colocando aqui. Porque aí às vezes cai no chão, né? Assim evita de ficar caindo no chão as roupas. Ih, tem um aqui, vou pôr pra lavar. Limpo o filtro da máquina. Meio escuro aqui porque a luz aqui da garagem é fraquinha. Deixa eu colocar aqui outra. Eu já gosto de separar tudo ali dentro de casa. Porque aí eu chego aqui, ó. É só colocar lá dentro da máquina. Gente, é roupa demais. É roupa demais. Quem aí se identifica comigo aí, as amigas donas de casa? Vocês também lavam muita roupa, amiga? Ó. Enchi a máquina. Agora. Vou ligar ela aqui. Aí, ó, liguei a máquina. Não reparem que aqui tá tudo sujo. Porque na hora que eu jogo o sabão aqui dentro. Aí escorre no copinho, sabe? Aí eu coloco o detergente aqui, o sabão aqui, né? Coloco esse sabão aqui. E deixo o amaciante aqui. Aí eu fecho. Aí pra lavar roupa, ó. Eu tô usando esse sabão aqui, ó. Ele é o melhor. Esse vidro aqui custa uns 15 dólares. Esse... Tem quantos aqui? Tem... Aqui tem o quê? Ai, não sei. 6 litros? Mais de 6 litros de sabão, ó. Ele dá pra... Fica escrito aqui, ó. 146 lavadas. Tá rendendo esse sabão, gente. Já tem um tempo que eu comprei. E esse aqui é o amaciante. Ele dá pra... 210 lavadas. Olha só. Ele tá... Ele vem... 4.96 litros. Esse amaciante. Aí eu deixo eles aqui. Aí deixa eu ligar a máquina de secar. Vou fazer isso aqui. Pronto. Aí, ó. O que que acontece? A minha... As minhas máquinas de lavar fica aqui na garagem. Mas olha a situação, ó. Teve até uma amiga que perguntou, Fábio, você já limpou a garagem? Eu limpei nada, amiga. Olha a bagunça. Às vezes a gente pega, né? Dá uma organizada e tal. Joga algumas coisas no lixo. Faz algumas coisas. Mas não sei o que que acontece. Vira e mexe. A garagem enche. E olha o que que eu arrumei, gente. Arrumei até uma esteira. Olha só pra vocês verem. Ganhei essa esteira. Vem de um amigo nosso que... Que ele não queria mais. Pegou e deu pra mim. Olha só. Só que eu ainda nem testei pra ver se tá funcionando mesmo, né? Porque aí no dia que eu não tiver afim de ir na academia, talvez eu ia nem andar na esteira aqui, né? Quem sabe? Vamos fazer um teste. Tem as lâmpadas de Natal ali, ó. Que tem que colocar lá fora ainda. Bicicleta dos meninos. Isso aqui é uma cama. Que lá no quarto do Nicolas a gente tinha duas camas. E agora eu tirei. Deixei só uma lá pra ter mais espaço, né? Olha só. Isso aqui é as... Como é que chama? Formas, gente. Essas formas aqui, ó. É ótimo. A gente compra esse monte aqui. Lá no SEMES. Aquele... Aquelas ali são menores. Essas aqui são as grandonas, ó. Custa uns 10 dólares. Não custa caro. E é ótimo quando a gente vai fazer lasanha, assar carne, sabe? Porque é descartável, né, gente? Então aqui a gente usa muita coisa descartável mesmo. Mas não vou nem ficar mostrando muita coisa aqui pra vocês, não. Qualquer dia eu faço um vídeo da faxina na garagem pra vocês. Ai, olha aqui como é que tá aqui ainda. Uma basket de roupa branca. Essa aqui colorida. Essa aqui é preta. Tá tudo separadinho aqui. E aí, vamos escovar o dente pra dormir? O Josh gostou do meu negocinho que eu comprei pra limpar o chão, ó. Gostou, Josh? Isso aí eu comprei justamente pra vocês me ajudarem a limpar a casa, viu? Viu, Nicolas? Esse lado que o Josh tá usando é tipo pra varrer mesmo. E o outro lado aqui, ó. Esse outro lado aqui é pra gente passar pano. Ô, Josh. Não, deixa eu te mostrar como é que é, meu amor. Ó, vocês vão passando assim no chão, ó. Ó, ó, tá vendo? Vai rodando, ó. Ó, aqui a sujeirinha ali, ó. Viu? Aí, chega aqui no cantinho pra deixar a sujeira aqui, ó. Você só faz assim, ó. Tá? Bate devagar pra não espalhar muita sujeira. Aí, agora a gente tem que catar essa sujeira aí, hein? E a Josh. E a Josh. Ó, Felipe, pega esse tênis seu que você jogou aí no chão também, guarda, tá? Guarda no lugar dos tênis. Essa mochila aqui no chão. Essa mochila aqui no chão. Anda logo, já tá na hora de dormir. É hora pra todo mundo dormir. É hora pra todo mundo dormir. Onde você tá indo, rapazinho? Vem pegar esse tênis do chão. Josh. Yeah? Anda, Josh. Vai guardar tua mochila? É eu mesmo. Anda, menino. Te dá um bilhão que você vai ver. O que você fez? Anda, guarda. Rápido. Josh, tem um tênis seu ali, ó. Esse? Não, aquele ali, ó. Laranjado de jogar futebol. Não, não é seu, não. Para com isso. Guarda essa mochila, Josh. Guarda essa bolsa aí do Karatê. É do Felipe. Não, não tem problema, não. Mamãe tá mandando você guardar. Anda. Agora, por favor. O Felipe tem mais um chinelo ali. Pega. Josh, pega essas meias. Vai colocar lá onde fica a roupa suja. Josh, esse é o que? Anda. Gente, quem aí se identifica também com essa situação? Não é fácil, não, né? Não é fácil, não. A gente botar essas coisinhas pra fazer as coisas. Anda, deita aí. Olha que o travesseiro sai a fronha. Olha que... Eu não sei como é que isso consegue. Arruma aí essa fronha. Felipe fez isso. Não, você fez isso, então você fez. Bom, eu não toquei. Felipe, pega aí, anda que você tá em pé e arruma essa fronha. Sim, isso é isso. Não, 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 não. Quem colocou esse aí aqui? O Nicolas fez? O Nicolas fez, porém. Muito bom. Nós punho. Anda, deita aí logo. Mamãe também precisa ir dormir. Cobre direito. O Felipe não shake hands. Sim, porque a mamãe está lá. Eu não posso abrir a minha mão. Dá um com Deus, dá beijo. Ou você pode? Só se você faz isso. Vem cá, vem cá, aperto. Vem aqui, perto, Felipe. Shake hands. Vem cá, aperto, mamãe. Ai, ai. Quase que eu vou cair, hein. Ó, dorme com Deus. Amanhã cedo, hein. Amanhã a mamãe tem que trabalhar cedo. Viu? Deixa eu ver se eu vou dar um com Deus. Dá um com Deus. Vamos lá. Gente do céu, olha a situação da minha mesa de maquiagem. Como que está bagunçada. Isso aqui é tudo pincel pra mim lavar, ó. Pincéis pra lavar, esponjinha pra lavar. Olha aqui. Nossa, vou ver se eu consigo lavar amanhã. Porque já tem muito tempo que elas estão sujas assim. Olha o que eu trouxe aqui lá, velha, gente. Que bonitinho. Um avental, ó. Que agora, depois que eu comecei a assistir Masterchef, eu comecei a empolgar um pouco na cozinha, sabe? Aí eu vi esse aventalzinho lá, ó. Custou R$8,95. Eu não resisti, não. Eu trouxe pra mim. Olha que lindo. Qualquer dia, vocês vão me ver usando ele aí. Começar a fazer umas receitinhas. Vou ver se a Joelma anima, gente. Vou conversar com ela direitinho. Vou ver se ela anima a pelo menos fazer umas receitinhas comigo aí pra nós, né. Aqueles pastelzinhos dela, aquele rocambole maravilhoso. Muita gente me perguntou, pediu a receita. Mas eu vou conversar com ela direitinho e com a Daiane. E aí eu vou deixando vocês saberem, tá? Gente, vou finalizando o vlogzinho por aqui. Hoje ficou muito simplesinho. Na verdade, eu tava com planos de ir no Walmart. Poder comprar as bolinhas pra não poder enfeitar a árvore de Natal. Mas acabou que não deu pra mim ir. Eu também não vou conseguir terminar de lavar essa roupa. Porque tem muita roupa ali e eu já tô morrendo de sono. Então, vou dormir. Porque amanhã eu e a Daiane temos duas casas pra limpar. E uma delas a gente tem que lavar a roupa. Então, demora. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar na casa. E depois ainda temos que ir pra outra casa. Então, é isso. Muito obrigada a todo mundo que tá acompanhando aí no VEDA. Muito obrigada mesmo. A todo mundo que deixou comentar no último vídeo. Nossa, gente. Nunca vi tanto comentário. E tantos comentários maravilhosos. Vocês são demais. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã. Tchau.